Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5. O AI-5 nunca mais. É hora da gente garantir a nossa liberdade. Temos nojo à ditadura. AI-5 nunca mais. A AI-5 nunca mais. AI-5 nunca mais. AI-5 nunca mais. AI-5 nunca mais.